Uma cidade com qualidade de vida deve oferecer um sistema de saúde que garanta o acesso de todos, principalmente dos que mais precisam. Por isso, a Prefeitura está investindo para melhorar o atendimento à saúde da população. O Ambulatório Médico de Especialidades, AME, começa a atender no ano que vem. Será um centro de diagnóstico completo, com capacidade para mais 25 mil atendimentos por mês, entre consultas e exames. Só em 2010, quatro novas unidades básicas de saúde foram entregues. Outras estão sendo reformadas e ampliadas. Isso vai fazer com que todas as regiões da cidade tenham a sua UBS. E as obras do Hospital Regional com 138 leitos já vai começar. Jundiaí precisa da união de todos na construção da cidade que sonhamos. Vamos continuar caminhando, construindo o nosso futuro. Jundiaí, oportunidade é para todos.